A gente tá correndo muito, eu quero saber lá do começo, porque eu sei que você é um cara batalhador, o cara da... Você é do ABC que nem eu também? São Bernardo? São Bernardo. Nasci no Rúdio Ramos. Tô ligado, tô ligado. E você começou na comédia, mas antes da comédia, o que você fazia? Até chegar na comédia. Com 15 anos eu aprendi a fazer malabarismo. Sempre estudei colégio público, nunca faltou nada em casa, nasci numa coab, mas nunca faltou nada em casa. Com 15 anos eu comecei a fazer malabarismo e tal, e fazia no sinal pertinho de casa, mano. Do lado de casa, do lado. Com malabares mesmo? Malabares, três bolinhas, eu sou muito bom. Se tiver três bolinhas eu faço aqui. É mesmo? Te entretenho, te entretenho, Vilela. Aí comecei a fazer uma mulher, me parou o carro, um carro cheio de palhaço, me deu um cartão e me ensinou a fazer escultura de balão e tudo mais, então eu comecei a animar festas. Aí de animação de festa eu fui trabalhar no Habibs. Fazendo o quê? Eu servia, garçonzão, servindo coisas e animando festa. Caralho. Aí eu comecei a assistir stand-up no Orkut, cara. Ah, quando começou o Sara e seus vídeos? Quando começou os vídeos, o Oscar tinha aquele vídeo de... O Danilo Gentili tinha do Avião, o Rafinha tinha do Nananenê. Nananenê. Aí eu fui assistir, o primeiro show que eu assisti foi no Comédia Ao Vivo. Luiz França, Danilo, Calabresa, Adnet, Marcio Ribeiro e Rabin. Gostei muito. Comecei a assistir toda semana, shows. Só tinham três grupos, o Clube da Comédia, o Comédia Ao Vivo e o Comédia na Cara. Comédia na Cara? E o Seleção, comédia na Cara era o Rogério Morgado, Renato Tortorelli, Gus Fernandes e Ramacho. Ah, rapaz. Aí o Seleção. Depois que veio o Divina Comédia, né? Depois que veio o Divina, com o Maurício. Aí eu comecei a ir e comecei a anotar quem era o mais engraçado do show e por quê. Ah, é? Você fazia tipo uma... Você estava estudando o negócio? É, eu fazia isso. Eu estava... Tipo, o porquê. Então eu percebi aquilo. Mas, por exemplo, você pega uma piada que você gostava daquele set que o cara estava contando? Eu falava assim, o Oscar arranca muita risada porque ele tem a expressão corporal. Ele se joga no chão, ele faz isso. Tanto que eu tenho piadas que eu me jogo no chão também, eu faço isso. Ah, o Rafinha é um cara que fica parado o tempo inteiro no palco, mas ele é muito irônico, sabe? Tipo, coisa assim. Então eu anotava assim para construir o meu texto. E aí eu comecei a ir em todos os shows de comédia. Então a galera começou a ficar meio com raiva de mim. Porque, imagina, eu não tinha dinheiro, eu ficava pedindo ingresso. Você ia na faixa? Ficava pedindo ingresso. E quem me dava ingresso? O Tortorelli me dava muito ingresso. Tortorelli, porra, a gente vinha pra casa. Tortorelli me dava muito ingresso. Os caras eram meio contra ainda. Tipo, puta, vai ficar dando... Puta, o cara é chato de novo, vai vir aqui, não sei o que. Mas imagina, tinha 18, 19 anos. Mas você colava depois no camarim, essas coisas? Colava. Ah, é por isso que o pessoal... Colava, queria foto e tal. Você queria... Deu certo, né, velho? Mano, então, aí o que aconteceu? Aí fui indo, fui indo, aí fui pegando aquela forma de moleque chato, né, mano? Tipo... Tá sempre colando. Tipo, porque eu era muito novo, 18 anos. Os caras já tinham 25. Então era um outro papo, era uma outra galera. Aí um dia eu fui num show, era meu aniversário, fui comemorar no Mr. Blues. Aí eu chamei a Nani, era Nani People, Bruno Mota... Era o Cereza... Não era o Cereza... Era o Improriso. Tá. Aí chamei a Nani People no cantinho, falei assim... Eu posso fazer um show um dia com vocês? Aí a Nani falou... Ah, você é comediante? Falei, olha, eu tenho três minutos. Ela falou, como é seu nome? Eu falei, Vitor. Eu falei, Vitor Sarro. Ela falou, já falo com você, eu vou subir no palco. Quando ela subiu, ela falou, gente... Olha só, tem um menino aqui que é aniversário dele. Ah, não, ela não fez isso, cara. Ele veio aqui falar comigo. Ele disse que tem três minutos de stand-up. Eu vou chamar ele aqui e vocês vão ver como vai funcionar. Espero que vocês sejam generosos. E com vocês, Vitor Sarro. Nossa, que vergonha, velho. Numa aniversário. Eu subi... Olha que doideira. A Nani, o meu primeiro stand-up, eu tenho foto. Depois eu vou te mandar. Tá. Ela tá do meu lado. Ela fica segurando o meu braço. Ah, ela não saiu do palco? Não. Ela ficou segurando o meu braço. E você... Mas você tava tranquilo? Muito tranquilo. Sério? Muito tranquilo, Vitor. Tá brincando? Muito tranquilo. Muito. Muito. Mas você acha que é pelo fato de seus amigos estarem lá? Não. Por que que você acha? Eu sempre confiei muito. É mesmo? Sempre. A vida inteira. E esses três minutos você construiu em quanto tempo? Não. Eu tinha três minutos falando da minha vida. Eu tinha essa piada do Cazuza, inclusive. Já, eu tinha uma piada do meu pai, que eu falava do meu pai. E eu tinha mais algumas coisinhas. Tinha umas coisas de gordinho. Ah, e tinha uma piada do pica-pau. Cara, da catarata. É o que eu falava. Eu tô ligado. Minha avó é tão viciada em pica-pau que o médico falou pra ela. Você vai estar com catarata. Ela fez... Êêêê! Do cara... Galera mais nova nem sabe a referência. Nem sabe. Mas tô ligado. Alguém filmou esse show por um acaso e mandou num grupo que tinha comediantes. E a galera gostou muito. Então começaram a me chamar pra abrir outros shows. Então o Ítalo lá da Nume me chamava muito pra abrir o show do Danilo. Muito, muito. Eu fiquei tipo seis meses abrindo direto o show do Danilo. Não falei caneca. Porra, já? De cara, assim? De cara, mano. Não tinha muito. E você fazia quanto tempo? Cinco minutos. Ia legal? Ia bem? Ia bem. Sempre... Cara, eu conto nos dedos do show que eu fui mal. Tchau, tchau.